Ô Cid, você tá se recuperando, como que você tá do acidente, menino? Tô melhor, graças a Deus. Você me deu um susto, hein? Tô vendo só. Ave Maria, você quase me fez o coração acelerado. Que sustaço, que sustaço. Graças a Deus tô melhor. Assinto algumas dores ainda, na coluna, os pés, de vez em quando, mas eu tô muito melhor, assim, eu nasci de novo, foi um milagre. Eu só agradeço a Deus por isso. Você lembra desse dia, assim, que aconteceu? Eu lembro de algumas coisas, são fatos meio embaçados na minha cabeça, né? Mas eu me recordo, me recordo de estar bem confuso, de estar pedindo ajuda, né? De não entender direito o que tava acontecendo, de me sentir meio perseguido. Pelo que eu li, você pode até me corrigir, assim, eu li que parece que você tava num lugar, você tava super bem, né? Tava com os amigos, né? Sim, eu tava em casa, eu tava bem, eu tava em casa, eu saí, tava ensaiando pra estrear uma peça, era a última semana de ensaio, a gente tava ensaiando bastante, eu tava dormindo pouco, eu resolvi tomar uma medicação pra tentar dormir, só que eu já tinha bebido, antes do jantar, duas horas de vodka, acabou que misturou, tinha até esquecido. E era um remédio da sua irmã? Era um remédio da minha irmã, exatamente. Um remédio pra dormir? E eu achei que era um outro remédio, na verdade, que eu roubava, às vezes, um remédio dela, então fica a dica aqui, gente, por favor, não tomei medicação sem uma prescrição médica, isso é muito sério, verdade. Porque a mídia tava achando que você tava depressivo, e não tinha nada a ver com depressão? Não, não tinha nada a ver com isso, nada a ver com isso. Tava super bem, animado, trabalhando, com essa questão mesmo da medicação, do efeito colateral, misturado com a bebida, né? E aí acabou acontecendo tudo o que aconteceu. Que assim, aí você tava ensaiando tudo, aí bebeu vodka, aí você foi parar no hotel, não foi? Aí fui pro hotel, porque eu não tava conseguindo dormir, né? O apartamento dos meus pais lá em Copacabana, o andar é baixo, então é Copacabana, muito barulho, eu sem dormir, falei, vou pro hotel pra eu conseguir descansar. Daqui a pouco eu tinha ensaio de novo, falei, vou passar o final de semana aqui no hotel, que eu vou dormir melhor, e vou ensaiando, e também fico falando sozinho, falando textos, mania de ator, saio de madrugada, falei, vou ficar incomodando os meus pais e vou ficar no hotel. Aí foi só que eu já tinha tomado os remédios, tinha tomado a bebida e fui pro hotel. Então quando eu cheguei no hotel, tudo aconteceu. E você lembra quando você recordou, quando você entrou no hotel, assim? Não, na minha chegada no hotel eu lembro direito. Você lembra? Eu lembro, eu lembro, lembro. Deu fazer o check-in, deu pro quarto, tranquilo. E depois, aí as coisas começaram a ficar confusas na minha cabeça, a partir daí, deu chegar no quarto, deitar, começar a ter essas sensações, minha cabeça já rodando. Você sentia que você estava sendo perseguido? Qual que era a sensação? Eu estava sendo perseguindo, uma sensação de pavor, de pânico, era horrível. Como se alguém estivesse querendo fazer alguma coisa de mal com você. Exatamente. Meu Deus do céu. Aí, enfim, fatidicamente, eu acabei caindo lá, me jogando, mas não teve nada a ver com depressão, eu queria tirar a minha vida, imagina, de forma alguma. Não tinha nada a ver com isso? Não, de forma alguma. Você já teve alguma coisa com depressão? Eu já tive depressão, mas há uns 10 anos atrás, eu me tratei, tomo minhas medicações, fui no médico, fiz tudo direitinho, e tudo foi superado, graças a Deus. E você chegou a ver as imagens? Porque assim... Eu vi, mas é meio chocante, né? Como que é a sensação de você ver você se jogando de uma queda do quinto andar? É muito alto. É muito alto, muito alto. Eu nasci de novo, né? Eu só, como eu te falei... Não, foi um milagre na sua vida. Foi um milagre. Um milagre. Um milagre. Eu só agradeço. Não, imagino, né? Você ter uma criança, 12 anos, como foi assim o seu pai, sua mãe, sua família, sua irmã, que você estava com o remédio que... Todo mundo preocupado, né? Todo mundo se sentindo um pouco culpado. Ela pelo remédio, imagina, só quis ajudar, né? A gente acaba aprendendo com as situações. Acho que foi uma grande lição para todo mundo. Todo mundo aprendeu um pouquinho, cada um com a sua parte. Eu acho que o que fica é isso, é o aprendizado, é a lição. E a mensagem que eu posso levar para as pessoas, né? É, porque, assim, as pessoas, às vezes, elas falam coisas, assim, diferentes do que aconteceu, né? Sim, sim. Você ficou chateada, assim, das pessoas? Ah, um pouco. Os boatos, assim... A gente fica chateada porque são muitos anos trabalhando para construir uma imagem, para construir uma credibilidade, uma confiança. Às vezes, as pessoas, por um impulso ali, saem dando uma notícia que, na verdade, que elas não apuraram e é um pouco chato. Mas foi o que eu te falei. Com o tempo, tudo se esclarece, né? Mas, Cid, mesmo se fosse, por exemplo, uma depressão, qualquer coisa, você está precisando de ajuda, né? Sim, com certeza. Isso é muito sério. Eu faço parte de campos. Acho que nada disso vai tirar toda a sua credibilidade, enfim. Não, não, de forma alguma. Quem está passando por isso, eu estou aqui para reforçar também, para estender a mão. As pessoas precisam pedir ajuda, precisam conversar. Tinha umas mensagens muito bonitas que, na época, me mandaram. Tinha alguns lutadores de MMA falando sobre isso, falando que eles preferem ter um amigo, como é que é? Um amigo que liga, um amigo que é chato, do que não ter um amigo, do que perder um amigo, do que ter que enterrar um amigo. Então, são situações que as pessoas não têm que ter esse pudor, não. Você está passando por momentos de dificuldade. Não era o meu caso ali naquele momento, mas as pessoas têm que procurar juros, têm que...